Morumbi Town Shopping. O propósito do shopping é ser uma cidade de atrações inovadoras, integrando entretenimento, gastronomia, conveniências e compras. Oi gente, hoje eu tô aqui na loja da Tramontina, no Morumbi Town, e eu resolvi fazer duas receitinhas pra vocês. Eu vou fazer uma entradinha, que é uma barquinha com salmão decumado, e depois um talharinho de pupunha bem leve pra comer no verão. Cada um tempera de um jeito, né, avocado? Eu vou temperar bem basiquinho, tipo sal, limão e pimenta, mas se preferir fazer uma coisa mais elaborada, também combina. Essa entradinha é muito simples, eu sou super fã de entradinhas simples, agora é meio que só montagem. Marcelinha, quer vir me ajudar na montagem, linda? Só vai ter palma, mas tem que ter batido, né, gente? Obrigada. Agora eu tô colocando o salmão defumado, ele tava enroladinho, ele veio em fatias, aí a gente enrola... Me ajudando, sim. Me ajudando, a gente enrola salmão como ninguém, e daí... E daí coloca em cima, e eu vou temperar com um pouquinho de limão. Coloca um raminho de dill, vai ficar bonitinho, e ele combina muito. Não é delícia? Nossa, quero ver falar que não. A Mara tá limpando aqui, o que é linda, obrigada. Mas é o seguinte, uma coisa que eu fazia antes, e que hoje eu não faço, porque sei que é errado, é temperar o camarão com o limão com muito antecedência, ele fica duro, ele vai cozinhando. Então eu vou temperar agora na hora com o limão, eu sempre tempero o camarão com o limão, eu gosto de colocar limão, então eu vou colocar o sal, pimenta e limão. Porque senão ele cozinha, ele já começa a ficar menos transparente na hora que você coloca o limão. Ele começa a cozinhar na hora. Daí eu vou usar esse fundinho dessa panela aqui, onde eu fiz o camarão, pra fazer todo o resto. A Mara tá limpando aqui, Bom, é isso, ele é super simples, na verdade, o mais demorado realmente é pra pegar o gosto, então é refogar... Que é o mais importante. É, que é o mais importante. Então, ir bem devagarzinho nessas etapas, acho que é a coisa mais importante desse prato. O pupunha foi super rápido, na verdade a água tava esquentando, era mais rápido ainda do que foi. E é isso. Obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto